Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a depressão. Isso mesmo, a depressão. Para muitas pessoas pode ser uma doença, para outros uma loucura, mas você vai entender o que a depressão pode causar dentro de você. A Bíblia diz em 1ª rei 19, que o profeta Elias estava no auge do seu ministério. E ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, mais de 850, e ele estava, cara, no ápice. Foi quando ele recebeu a mensagem de Jezabel, dizendo que mataria Elias, da mesma forma que ele tinha matado os seus profetas. Quando Elias recebeu aquela notícia, foi descoberto que ele estava com uma depressão. Sabe o que aconteceu? Ele estava no ápice, mas ele fugiu. E ele orou ao Senhor e disse, Deus, basta, eu não aguento mais, para mim é melhor a morte. E ele fugiu. Quando ele fugiu, é engraçado o que a Bíblia diz, que ele foi para o deserto. E todo mundo que está com o começo de depressão, ela quer fugir, ela quer se esconder. Ela pede até a morte. Ele foi para o deserto, deitou e dormiu. É engraçado, que quem está com o começo de depressão, ela só pensa em deitar e dormir. Quem sabe você está assim. Você não tem mais força para se levantar. Você não tem mais força para recomeçar. Você não tem mais força para sonhar, para ter esperança. Você só tem força para deitar e dormir e ir para o deserto e se esconder. Mas é engraçado o que a Bíblia diz, que Deus mandou levar comida para Elias. Porque quem está em começo de depressão, não tem que receber tapinha nas costas. Tem que levantar e comer, se alimentar, ficar forte. E a Bíblia diz que depois que ele o comeu, Deus disse, Elias, come e bebe. Porque grande é a sua caminhada. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você pode estar sem força, sem esperança, sem sonhos, sem perspectiva de vida. Você pode estar sem força para se levantar. Você pode estar pensando apenas em deitar e dormir. Ou até mesmo em sumir e desaparecer. Ou tirar a sua própria vida. Mas a palavra para você, através desse vídeo, é come e bebe. Porque grande é a sua caminhada. Me vira, que caminhada é essa? A tua história, a tua jornada. Você acha que a sua história vai acabar assim? Você acha que a sua jornada vai terminar assim? Você acha que o seu futuro que Deus tem para você vai terminar nessa situação que você está vivendo? Não. Você pode até pensar que vai acabar assim, mas eu estou dizendo para você que não. Grande é a sua caminhada. Elias foi. Comeu. Ouviu a palavra. E caminhou ao caminho que Deus tinha para ele. Ao caminhar, ele vê uma caverna. Sabe o que ele faz? Ele corre para a caverna. Porque sabe aquele momento que você fala, nossa, agora vai dar tudo certo. Nossa, eu consegui sair dessa depressão. Nossa, eu não sentia mais o que eu sentia. Agora a minha visão está no futuro. A minha visão está nos meus sonhos. A minha visão, cara, está na minha meta. Está nos meus objetivos. Mas a primeira caverna que você encontra, você quer se esconder de novo. E com Elias não foi diferente. Ele viu a caverna e entrou lá dentro. Mas o engraçado, que quando ele chegou lá, a Bíblia diz, Deus disse a ele, Elias, o que fazes aqui? O que eu entendo é que Elias não se escondeu na caverna externa. Ele se escondeu na caverna interna, que era a caverna dentro dele. E quantas vezes você se esconde dentro da sua caverna? Você se tranca nas suas emoções e não deixa ninguém penetrar. Você se tranca na sua mente e não deixa ninguém entrar. E você se prendeu na sua caverna interna. Você se perdeu no rio das suas emoções. Você se perdeu dentro de você. Você consegue achar tudo do lado de fora, mas não consegue se achar do lado de dentro. Você consegue motivar todo mundo do lado de fora, mas não consegue se motivar do lado de dentro. Você consegue estender a mão para todo mundo do lado de fora, mas não consegue estender a mão para o seu eu do lado de dentro. Você consegue amar todo mundo do lado de fora Mas não consegue se amar do lado de dentro Sabe por quê? Porque você se trancou na sua caverna interna Mas o engraçado é o que Deus disse Elias, o que fazes aqui? Deus disse a Elias, vai para fora Vai passar o termoto, vai passar o fogo Mas eu não vou estar lá Mas a Bíblia diz que com uma voz suave Ele conseguiu ouvir a voz de Deus Porque quem está no começo de depressão No meio do alvoroço não vai conseguir ouvir a voz de Deus E Deus suave e manso disse Elias, vem para fora Sabe o que ele está querendo dizer para você? Através desse vídeo Ele está te chamando pelo nome e está dizendo Ei, vem para fora Eu tenho grandes coisas para você, vem Eu tenho um futuro lindo para você, vem Eu tenho os seus sonhos nas minhas mãos, vem Você é uma potência Sai para fora de você, vem 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 E ele continua te chamando para fora da sua caverna E Deus disse a Elias, Elias Você achou que estava sozinho Mas eu tenho mais sete mil pessoas lá fora te esperando Ei A sua jornada não acabou Ela está apenas começando Quando você pensa que é o fim Olha só Quando você pensa que é o fim Aí sim Começa a sua jornada Levanta a cabeça Sai da sua caverna interna Deus tem o melhor Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Depressão nunca mais Se você sofre com isso Eu quero declarar para a sua vida Você nunca mais vai sentir isso Você nunca mais vai sentir esses sintomas Porque Deus preparou esse vídeo Exclusivamente para você E ele está dizendo Sai para fora Eu quero te mostrar o grandioso Que você ainda não conhece Aquilo que os seus olhos não viram Ouvidos não ouviu E não penetrou seu coração É o que eu tenho para a sua vida Então levanta a cabeça Sai para fora Que grandes coisas vão acontecer na sua vida Se você gostou desse vídeo Curta, comenta, compartilha Marca os seus amigos aqui embaixo nos comentários Deixe seu comentário aí Que isso para mim é um oxigênio Eu vou ler, vou responder Vamos interagir Que eu tenho certeza Que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas Tá bom? Beijo no coração E nunca se esqueça O topo é o meu e é o teu lugar Deus abençoe você Tamo junto Valeu Aloha